Boa tarde, amigos. Aqui quem fala é o Cidadão Rio Estenso, Marco Paiva. Estou passando pela cidade, estou vendo aqui o gabinete itinerante do vereador Delcio Matalon. Realmente, o vereador está cumprindo sua função de papel, como legislador. Está se aproximando pela sociedade para ver seus problemas, seus descalos. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que o presidente da Câmara, o senhor vereador Není, não quer cumprir a lei municipal votada nessa casa da Câmara itinerante? Será que os vereadores Misaías, Aloysio Viana, Derlanda Hora, Alcimir Joy, Eloy, Ademir da Farmácia, Alain Machado, Marcelino Borba, Derlanda Hora, poderiam nos explicar por que não cobre do presidente da Câmara que cumpra a lei que foi aprovada e sancionada por vocês mesmo, vereadores? Então, gente, isso é mostrar que a população que tem que estar presente tem que cobrar sim. O vereador está de parabéns, cobrando pelo seu papel de estar próximo à sociedade. Não basta apenas ter palavras no gabinete e não compartilhar o seu gabinete, a história de cada morador, as suas necessidades, o que eles precisam. Então, vejo a necessidade, sim, da Câmara itinerante e que o presidente da Câmara cumpra essa lei. Senhor Není, o senhor podia explicar para a população por que o senhor não quer cumprir a lei do gabinete itinerante? Essa é uma pergunta que todos nós cobramos. Senhor Ministério Público, que eu mandei para vocês, será que vocês podiam também dar um parecer de vocês? Por que que eu até hoje não tive resposta desde o ano passado da Câmara Municipal através do protocolo 741? Por que que eles não querem me responder de ir respeitando a lei 12.527, a lei de acesso à informação? Então, nós como cidadãos temos que cobrar nossos direitos, porque se tem uma lei, que provada pela Câmara de Vereadores e o próprio presidente da casa, que também votou a favor, não está cumprindo, para que que serve a legislação? Para que que se cria a lei? Para que que serve o poder judicial e também não dá resposta à população? Então, fica essa pergunta. Bem, eu me despeço aqui do centro da cidade, tá? E parabéns, vereador, pelas atitudes de estar sempre querendo, estar próximo da população, ouvindo e tentando resolver suas necessidades. Marco Paiva, cidadão rio estrense. Um abraço a todos os amigos. Obrigado.